Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar roast beef. Hoje a receita vai ser um pouquinho diferente, porque eu não sei se vocês sabem, mas a minha família é de descendência inglesa. E meu pai tá passando os dias aqui, então hoje eu vou fazer um roast beef pra eles e resolvi mostrar pra vocês como é que faz. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de contra filé, sal, azeite e pimenta do reino. O roast beef é muito simples de fazer e muito rápido. Eu vou pegar aqui o meu roast beef, vou temperar ele com sal, pimenta do reino e azeite e vou dar uma selada nele aqui na forma. Eu prendi a minha carne com barbante pra ela ficar bem firme. Então vamos temperar. E aí eu vou espalhando assim, vou passando por todos os lados da carne, porque é o único tempero, por dentro não vai nenhum tempero. Então ela precisa estar realmente com bastante sal, bastante pimenta do reino. Eu vou selar a minha carne aqui numa forma pra facilitar, porque depois eu vou terminar o cozimento da carne no forno. Então eu vou colocar azeite aqui na minha forma. Já tô com o fogo ligado, já tá quente a minha forma. Já selei a minha carne de todos os lados, deixei ela bem douradinha. Então agora eu vou levar a minha carne pro forno pré-aquecido, bem quente, e vou deixar lá por 15 a 20 minutos só. Meu roast beef tá pronto, eu tirei ele do forno e deixei ele descansando uns 15 minutos pros sucos todos voltarem pro lugar. Então agora eu vou tirar o barbante. O ideal do roast beef é você cortar bem fininho, olha como tá rosado dentro. É assim mesmo que tem que ser. Olha que delícia, que carne gostosa, suculenta. Deve tá muito gostosa. Ficou deliciosa, a carne tá fantástica, super macia, super saborosa, incrível. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!